Fala galera, beleza? RonaldinhoDH aqui com mais um vídeo pra vocês de mais summer car E galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus E galera, depois de horas e horas e horas mexendo aqui na parte elétrica do carro Eu finalmente consegui ligar a fiação, galera Olha só Só que O carro está com problema, galera Está fazendo um barulho aqui no motor E eu me lembro que é aqui, galera A gente vai ter que abrir... Opa, não é esse lado aqui Nós vamos ter que colocar o carro no ponto, galera Porque agora ele tem esse esqueminha Que fica fazendo barulho aqui Então a gente vai dar uma caprichada aqui Vou pegar já a chave de fenda Vou soltar aqui Porque se você não colocar ele no ponto Ele fica fazendo esse barulho E quebra o motor Então vamos soltar aqui as partes aqui dele Espera aí Deixa eu só achar a chave aqui Não vou nem levar ele pra dentro da oficina Porque se não vou ter que levar ele empurrando Vai dar muito trabalho Vou soltar essa engrenagem aqui Vou soltar aqui a bomba d'água Aqui são os parafusos menores Faz tempo, galera Que eu não consigo andar no meu Satsuma Porque foi saindo a atualização E eu não mexi no carro Mas hoje a gente vai ter que botar esse carro aqui pra andar Beleza, soltei a bomba d'água Agora eu tenho que soltar essa tampa aqui Pra que eu tenha acesso ao eixo do carro Vamos soltar esse Não sei se eu vou ter que soltar o cardan também, viu O cardan não, galera O cárter Tomara que eu não precise Não precisou Beleza Agora eu tenho que tirar essa corrente aqui Aqui, galera Esse ponto aqui tem que ficar junto com esse ponto aqui Então a gente vai pegar a chave Começar dessa daqui A gente vai ter que ir virando o eixo Eu não sei se essa chave aqui eu vou conseguir fazer isso Mas vamos tentar Senão a gente pega a caixa de ferramenta antiga Aqui, ó Vou virando, virando, virando Deixa eu ficar nessa posição aqui Não Aqui é melhor Nenhuma posição aqui é melhor, galera Vamos, virando, virando Bosta Passei, cara Só que se eu colocar pra soltar Ele vai soltar o parafuso Mais um Beleza Agora sim Agora tá alinhadinho aqui Vamos voltar as peças no lugar O pessoal tinha perguntado Sobre O porquê que o Satsuma Tá todo enferrujado Galera Eu lembrei Eu tô com uma skin de ferruge É isso mesmo Uma skin de ferruge Eu coloquei no Satsuma Esse ferruge aqui Não foi o bug Do modo da sujeira Só verificar se todos estão apertados Não Já esqueci uma peça Droga Esqueci a corrente Eu conheço isso como corrente de comando Essa peça que eu esqueci Essa aqui, ó Time Shine Belezura Vou colocar aqui a capa Vamos apertá-la Dá trabalho galera Dá trabalho agora montar o carro Vocês pediram para que eu fizesse um vídeo Passo a passo Sobre a instalação elétrica Nesse carro aqui Eu não vou conseguir galera Porque eu vim mexendo Mexendo aos pouquinhos E Eu acabei me perdendo Assim, me perdendo não Não consegui fazer um vídeo específico É Sobre Afiação elétrica E já lembrando Você que está assistindo o vídeo Não é inscrito Se inscreva Ative o sininho Seja muito bem-vindo E você que já é inscrito Deixa aquele like Para fortalecer o canal Compartilha com os amigos Nas redes sociais E o comentário de vocês Também é muito importante Beleza Agora Tem essa peça aqui A polia da bomba d'água Mesma chave Para facilitar Não vejo a hora de Ouvir o barulhinho Desse Satsuma Galera Colocar essa polia aqui Pegar a chave Tinha um mod Que saiu Galera Que Ele Você coloca Você aponta Em cima do parafuso E ele fala para você Qual que é o tamanho da chave Eu nem sei se esse mod Está funcionando mais Apertar tudo aqui Até o final Volta Uma Duas Tranquilo Agora vamos certificar É que não vazou toda a água E vamos dar uma olhadinha também Na vareta do óleo O óleo está bom Está precisando de um golinho aqui Eu acho Coisinha fácil Vamos lá pegar aqui o Cooler E também pegar O óleo Um inscrito Ele escreveu Em um vídeo meu E é uma ideia Bem bacana Que o Topless Deveria adotar Quando você está Com alguma coisa Na mão Se você vai abrir Uma porta Qualquer coisa Você tem que soltar Esse objeto da mão Para que você interaja Com a porta Né Eu acho que ele deveria Já adotar A ideia do Jallop Você conseguir segurar Dois itens na mão Ou um item na mão E você conseguir Abrir uma porta Enfim Já está na hora De isso acontecer Porque toda vez Que você vai fazer Qualquer coisa Você tem que soltar O objeto que você está Segurando na mão Isso é chato Vamos colocar aqui O colante Certificar Se o óleo Está tudo ok Nós já verificamos A vareta Só vamos Ver se vai precisar Completar Ou não Beleza Colante Pronto Deixa eu tampar aqui Porque senão eu esqueço Vamos ver se dá tudo certo Com a fiação do carro Aí você não vai pegar fogo Porque Primeira vez Que eu fiz a fiação Ela estava precisando De um pouco de óleo Graças a Deus Eu acho que eu consegui Vamos ligar o carro Satsuma com Novo som do motor Ah moleque Dá um ligue só galera No som do carro Está tudo funcionando O nitro está funcionando Está funcionando também Só dar uma aquecida Nele aqui galera A bateria está quase Sendo descarregada Não sei se tem alguma coisa Roubando carga Por que o meu carro não anda Meu Deus Ué Alguma coisa errada ainda Nesse carro aqui galera O gear link está tudo ligado Eu acho que eu sei O que está faltando Ou não sei Para mim o meu carro Estava sem embreagem Mas eu acho que se ele Estivesse sem embreagem Na hora que eu engatasse Era para ele dar um pulo Bom mais um problema Para a gente Desvendar no carro Meu Deus Haja problema Esse carro Agora eu nem sei Mais o que fazer As homocinéticas Estão tudo no lugar O que será que pode ser O problema desse carro Galera Para vocês terem ideia Como foi difícil Eu acabei com uma bateria Do carro Fazendo Afiação elétrica Demorou Mas consegui Agora Eu não sei O que está acontecendo O carro não anda O freio de mão está solto Meu Deus Sabe o que eu vou fazer Galera Já vou logo encomendar Aquela Aquela embreagem esportiva É isso aí galera Vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado E deixem aí nos comentários O que pode ser O carro não está andando O que já aconteceu Isso com vocês Deixem aí nos comentários Para me ajudar Beleza? Então Um forte abraço A todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus E nos vemos No próximo vídeo E falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma